olá pessoal eu sou a fabian lande, bem vindos ao meu canal hoje vai ter mais uma apresentação de dança, aquele outro vídeo que eu fiz arrume-se comigo, era para outra, esse aqui não vai ser muito bem um Arrume-se comigo Vai ser mais um vlog mais lá Ontem a gente foi lá No lugar que a gente vai apresentar Fazer um rehearsal, que é tipo Ensaiar pra ver se tá dando algum problema na música Se tem algum problema no palco Com o sapato Então a gente foi lá só pra ensaiar e hoje vai ser o dia Mas a gente vai ficar lá no backstage Que é tipo assim, num camarim gigante Pra todo mundo que vai dançar E eu vou filmar um vlog pra vocês porque eu tenho umas amigas muito legais lá Eu tenho tipo assim, 10 amigas brasileiras Como hoje é o último dia meu E eu não vou começar a fazer aula de dança nesse lugar Eu vou também fazer um surpresinho pra elas Que eu mostro pra vocês daqui a pouco Então agora eu vou tomar banho, colocar minha roupa E eu vou filmar só um pouquinho de ir me arrumando pra vocês Porque esse vídeo não é muito um arrume-se comigo Então, bora lá Gente, coloquei minha roupa, falta ainda o casaco Mas é porque eu tô com calor, depois eu coloco A minha mãe agora tá fazendo os meus cachinhos Mas como eu vou amarrar o cabelo, ela só tá fazendo Pra quando eu amarrar, ficar aqueles cachinhos atrás, sabe? E daí eu vou fazer uma maquiagem E eu vou preparar minhas coisas pra levar Que eu vou mostrar pra vocês também Eu passo, gente, um creme Esses cremes que você usa sem enxágue E daí eu fico fazendo assim, ó Porque os cachinhos da Fábio, o cabelo da Fábio já é encaixado É só pra dar um jeitinho É isso Agora a minha mãe tá fazendo só a primeira base Aí depois eu vou passar o rímel A sombra, o batom vermelho Eu não tenho aqui em casa Então eu vou passar lá na minha... lá já Que minhas amigas vão me emprestar E também eu vou amarrar o meu cabelo só lá Porque daí tá tempo de secar totalmente o meu cabelo Prontinho, galera! Olha só Pele tá pronta Agora eu só vou passar Sombra e rímel E daí o resto eu vou passar lá Aqui, minhas amigas vão me dar um batom vermelho pra mim Que eu não tenho aqui em casa Tô procurando o meu rímel Que eu acho que eu deixei Então eu vou lá pegar E eu não sei se eu vou passar delineado ou não Vou fazer minha maquiagem inteira Vou deixar aqui no time-lapse Vou passar rímel e sombra só E daí eu já falei pra vocês, né? Então vai Acabei, gente Minha maquiagem Olha, deixa eu ver o outro aqui Coloquei glitter e cinza Agora eu vou pegar aqui a minha Decessaire E eu vou colocar o rímel aqui dentro Eu vou colocar a sombra Aqui dentro com a outra sombra Eu vou colocar isso aqui Que é pra quando eu amarrar meu cabelo Não ficar com baby hair Sabe aqueles cabelinhos assim pra cima? Eu acho que é frizz Não, sei lá Mas não ficar com aquela Tipo um gel em rímel, olha Isso não é um rímel, gente É um gel em rímel Então vou colocar aqui também E o mais importante O dematilante Porque quando eu sair Eu vou tirar a maquiagem E também eu vou levar um perfume Tinha que ser um pequeno Mas o meu pequeno Acabou, olha Tenho que comprar mais um Daí chora Eu vou levar um perfume Mas eu tenho que ver aqui um Acho que eu vou levar Esse aqui, olha Aí eu vou tirar a capa E vai ficar só o perfume Deixa eu ver se cabe, né Sim, cabe Então isso vai ser dentro da minha necessaire Que eu vou levar Ih, eu tô muito animada Por isso que é Aqui é a sacola que eu tô levando Aqui dentro que eu tô levando Essa troca de roupa Porque depois de lá eu vou sair comer Num restaurante E essa roupa aqui, gente Ela meio... Olha, quando você se mexe Ela faz barulho, ó Olha pra vocês aí Eu vou levar a minha Polaroid Pra tirar foto Com as minhas amigas Porque eu vou sair Daí eu vou sair da sala de dança E mais foto aqui Se acabar E você vem aqui Minha necessaire E eu acho que eu vou colocar Água aqui dentro E essas coisas Agora a gente tá saindo de casa A gente tá indo agora Pro McDonald's E a gente vai pegar 10 lanches Pra fazer surpresa pra minhas amigas Eu adoro comer Gente, eu cheguei no McDonald's E eu tô com muito nervosa Porque a mulher vai me achar louca Eu vou pedir 15 McDonald's E um sorvete Pra gente comer Eu vou pegar 15 Eu tenho 10 amigos lá Mas daí eu dou pra minha professora E pra quem quiser Se quiserem dois também Então, Fábio O cara vai falar Essa louca come 15 lanches Cada dança é loucura, né? Olha aí, ela tá biza, ó Olha a fila, Fábio Olha a fila, gente Duas filas Ainda bem que a gente veio mais cedo Pra passar no McDonald's Senão eu chegaria atrasada Eu tô muito nervosa Can I please have a chocolate Chocolatey Pretzel McFlurry And 7 cheeseburgers And 8 McChicken Você disse que tem 17 hambúrgueres E com o chiquinho Sim Algumas outras? Ah, não, é só McFlurry e 2 hambúrgueres Com o chiquinho E vai ser 30,36 Ok, obrigado Uhul, bilingue Gente, olha ali Deu 30 dólares A conta 15 hambúrgueres E um sorvete 30 dólares E lembrando Que a gente ganha em dólar Então a gente gasta em dólar É a mesma coisa De você ganhar em real E gastar em real A gente, se morasse no Brasil A gente não ganharia real Compraria em real E do nada Convertesse, né Porque a gente mora aqui Exato Então é como se você Que mora no Brasil Tivesse pago 30 reais Em 15 hambúrgueres E um sorvete Um sorvete novo Que a gente quer provar Isso Galera, acabamos de pagar Olha só 7 cheeseburgers 8 McChickens E um McFlurry Pra gente provar Que é um novo que tem E deu 30 e 35 Tá pago Olha só, gente Acabamos de pegar Nosso ar travou Não deu pra pegar Não deu pra firmar Mas olha só Aqui tem os lanches E aqui Tem mais lanches E aqui Um sorvete Então agora partiu Gente Esse sorvete aqui é de pretzel Com chocolate e caramelo Gostou, amor? Não é muito joativo É bom Gostou? Eu pensei que ia ser joativo E eu tô aqui Pensando Se eu coloco os lanches Aqui dentro Eu acho que sim Agora põe Cadê a outra sacola? Ah, eu coloquei tudo Dentro de uma Ah, tá Os lanches estão tudo Dentro de uma Essa aqui tá vazia? Tá Então tá bom Amarrei meu cabelo Já, gente Com a ajuda da minha mãe A dança tem que ser Com o cabelo narrado E agora Eu vou pegar aqui Minhas coisas E minha água Água Então hoje eu vou filmar Lá dentro pra vocês Porque como eu vou levar Tudo isso Não vai dar pra segurar Meu celular E eu tô com muita vontade De fazer xixi Aleatória Então é, vamos lá Gente, consegui segurar Meu celular Essa foto aqui Mas é tudo muito pesado Porque tem água Com vida e tudo Gente, estou aqui com as minhas amigas Olha só Todo mundo com a mesma roupa Passando maquiagem E emprestando uma maquiagem pra mim Estou dando McDonald's Com o cabelo Olha só Você é louca? Cheeseburger Quem quer o cheeseburger? Vai, vai Vai criar Você quer McChicken ou cheeseburger? Não faz Qual que você quer? Ok, o próximo chifre O call time é 3h30 A gente é 3h30 Quê? A gente é 3h30 Tá doando A Duda Calma, eu tô falando com ela A gente que é 3h30 O show começa 3h Caraca, a gente é muito burra Burra, Duda Burra mesmo E a Duda, exatamente Cara, me prestam A nossa amiga veio atrasada Gente, ajuda por isso Tá todo mundo muito barro Hashtag Duda vem logo Cadê a logo que eu dei pro povo? Duda vem logo A minha tá aqui, ó Depois vocês podem colocar um pouquinho na minha garrafa? Vou tirar assim Olha só, gente Eu tirei essa foto Que ficou meio ruim Eu fiquei muito branca Essa aqui, né? Essa aqui com todo mundo Que ficou boa, olha E essa aqui Que também ficou muito branca E... Luma, mostra aquela que eu tirei E essa aqui também Que eu dei pra Luma Porque ela pediu E agora tá todo mundo aqui Daqui a pouco é a gente Gente, olha só Começou Agora elas... Nossa! Meu Deus! Eu sou bonita A minha amiga... Meu Deus! A gente tá aqui assistindo Só que não tem música Porque a música tá lá no palco, né? Mas a gente tá assistindo elas É da Judy, minha amiga A gente tava aqui ensaiando com todo mundo Foi muito legal A gente tava ensaiando sem música Nossa, eu tô muito nervosa A minha mãe, a Polly O meu pai E o meu cunhado E a Bru Vieram Meu Deus! Gente! Gente, estamos super nervosas Porque daqui a pouco a gente Acho que falta tipo duas danças Não, olha Não, minha filha Não, duas danças Pra gente já tipo Começar a ir Eita, caiu Caiu tudo a sua posição Gente Nossa, eu tô muito nervosa A nossa é a décima E já foi tipo cinco É, mas cinco danças É Será que aquela ali? A quinta? É Então a gente já vai Tipo daqui duas danças Porque a gente vai Três danças antes Oi, não, não, não Tem alguma coisa no meu rosto? Ah Oi, gente Elas tão falando pra eu falar que sim Mas só tem um cabelo aqui Oi Pode falar Tem cabelo? Oi, gente Oi, guys Oi, gente Ela não falou oi Eu sou Eu também não falou oi, não Oi, gente Tipo daqui Everytime you call I call Boy, it's time I think about me That's right And what I need That's right Tonight I'm doing a me That's right And I'm gonna have fun Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ai que fofo! Foi muito legal, elas arrasaram! Foi top! Gente, um monte de crianças dançaram muito bem! Gente, eu nem filmei que eu tava indo, mas a gente já foi. Arrasamos, gente! Arrasamos! Quando eu cheguei lá, eu já vi a minha mãe. Aí que ela fez de bate palma, eu não podia me mexer, né? Gente, nessa parte aqui, bum, bum, eu caí, eu fiz assim. Não, eu na parte toita, eu fiz assim. Todo mundo errou. Não, eu tava com muito medo de errar o passo, sabe? Aquele que é assim, daí faz quatro. Aí eu fiquei assim, um monte. Ai, ai, sabe qual a parte que a gente levanta? Eu fiquei olhando pra trás, tipo, quando elas levantam. Gente, não, na hora que estando, eu fiz a wake, eu sempre fiz, tipo, todo mundo fez no meu sentido. Eu tô com muito calor, mas eu não trouxe minha roupa e eu não quero tirar. Gente, eu tô tirando minha maquiagem agora, ó. E não saiu nada. Não tá saindo nada. Eu vou ter que pegar um novo, porque eu tô usando. Muda nada. Gente, sobrou três. E agora a gente tá indo embora. Ai, gente, eu nunca mais vou ver vocês. Eu vou ver a Luma só. A Luma vai estudar na mesma escola que eu, mas vocês não. Ai, nunca. Você, você quer lá fazer dança pro próximo? Não. Triste. Eu vou procurar minha mãe. Gente, olha só, meu pai me fez uma surpresa com flores. E agora a gente tá indo pra uma churrascaria brasileira, que eu amo muito, e eles deixaram eu escolher o lugar. Então, é. Olha só, então, chegamos. Gente, olha, arroz, feijão, carne. É rodízio, né? Tô fazendo com as carnes. E tá vindo um creme brûlée de milho, que é tipo creme de milho, só que tem uma casquinha em cima. Ele põe uma casquinha do rádio. Gente, olha só, carne, esse queijo, olha só. Que bem. Muito quente. Linguiça. E aqui tem purê de batata. E olha só, esse aqui é o creme de milho brûlée. Olha. Muito obrigada. Vou, ó. Obrigada. Não, gente, é muito bom. É muito gostoso. Olha isso. Se ele não chamar, a gente chama. Muito bom. Galera, estávamos cheios demais de churrasco. Assim, sabe, a gente falou assim, ai, nunca mais vou comer assim. Nesse momento. Nesse momento. Aí a gente falou assim, a gente esqueceu da sobremesa. Aí a gente ficou com uma faminha de sobremesa de novo, porque sempre tem um espaço para sobremesa. Então a gente passou num lugar que a Bru não tinha ido ainda, porque ela não mora aqui, né? Ela veio aqui só para visitar. E daqui a pouco vem. É que foi engraçado que assim, nós tínhamos mostrado que tinha esses aqui, esses sabores. Mas aí eu fiquei, eu queria provar, mas, tipo, eu comi muito. Então eu falei, eu vou deixar, não vou provar, né? Aí ela falou assim, ai, eu provo semana que vem. Eu falei, não, nesse lugar, né, que eu não falei o que que é. Nesse lugar, esses sabores para cada semana e depois quase nunca mais vai vir. E acaba amanhã, assim, né? Acaba amanhã. Então a gente passou no Crumble Cookies! Olha, Bru, abre. Posso mesmo? Pode. Essa é uma das melhores semanas, hein? Olha, esse é o tradicional que a gente ama. S'mores, Donald e limão. Eu estou muito animada para o de Donald e para o de S'mores. Eu também. Nossa, esses dois. O de limão está indo cheio de limão. Aham. E o tradicional, né, gente? A gente sempre tem que pegar ele, porque ele é muito bom. E o tamanho dessa gota de chocolate, tipo. Nossa, ele é muito... Vai comer, 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 comer. Gente, estou aqui agora no meu banheiro tirando toda a maquiagem. Olha só. Porque ela é bem pretona, né? Eu tenho que tirar a base também e tem ainda um pouquinho de batom na minha boca. Já está de noite, já são tipo meia-noite. A gente chegou em casa e ficou jogando baralho e comendo os cookies. Daqui a pouco eu venho aqui finalizar o vídeo para vocês. Pronto, galera. Coloquei minha pijama agora, né? Escorreu os dentes. Estou prestes a ir dormir. Hoje foi um dia muito divertido. Eu filmei um pouquinho para vocês depois que eu saí, porque o vlog era mais lá. E eu vou sentir muita falta das meninas lá da minha turma. Algumas delas vão sair. Eu vou sair também daquela aula. E elas são muito divertidas. Ai, amei. Amei demais. Eu acho muito divertido. Eu tirei fotos com elas e tudo mais. Vou lá no Instagram ver as fotos e Reels também. A apresentação foi muito legal. Eu achei que eu ia errar os passos. Não errei os passos. Nenhum passo. Eu estava super nervosa. Estou muito feliz. Muito animada. Então, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, gente. Um beijo. E agora... Eu fui dormir, olha. Meu kit. Meu porquinho. Meu iPad. E meu travesseiro. Minha cama, né? Meu kit. E meu quarto. E minha mãe. Então, um beijo e até a próxima. Tchau.